É isso aí, vamos usar o G1 aqui, meu. Esse é o triplex no quadro de um 20, é o tanqueiro da espreite. Vou pedir a cauda dele, porque ele está saindo até também. Esse é aqui, a amarela, vamos nessa aí, meu. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Paulinho turbo aí, velho. Vamos cantar a cauda dele aí, vamos ver que eu mando uma sede dele aí. Vamos lá. 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 BFM 72, Zebra Air, passando KL 230. Eu sou o Desilco, trabalho no KM-29, tá na escuta a câmera? Boa tarde, bom trabalho, deixa aí no M7-2 Fica até o processo mesmo, saindo também Desilco, só importar a mensagem, por gentileza, repete Bom objetivo, Desilco, seguir até a bandeira vermelha e aguardar Sentido a proximidade, tá vendo? Passar devagarzinho e pegar o número da causa dele aí, mano Se eu perder, eu tenho que desfilar até conferir 05185 Paulinho mandando a seta, é G-11 É a 7-6-42, deixa em vir na 1 05185 Vou mandar aqui, falou Vamos nessa aí, agora ele manda a macro 7 do meu trem, que vai... que libera todo... tudo que tá travado pra trás do meu trem, no caso que travou e que eu tô sem IOT, eu não posso liberar a cauda Automaticamente a macro 7 do meu trem Automaticamente a macro 7 libera tudo velho Inclusive Hoje só pode mandar a macro 7 e o trem que tá cruzando com você Eu não posso mandar a macro 7 nunca Só o trem que tá cruzando comigo pra me ver essa macro aí Isso aí virou... regulamento e... E aí Tenta, tem que fazer mesmo! Vamos nessa aí!